na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD, algodão doce, produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções. Casa das Ante... Eclipse Nerd, tá em novo endereço, agora, na Rua 5, no coração do Jardim São Paulo. Celulares novos e usados, manutenção em computadores e assistência técnica em celulares. Venha, faça uma visita. Eclipse Nerd, temos também pra você, camisa de times. Venha você para Eclipse Nerd, no coração do Jardim São Paulo, na Rua 5. Câmara Municipal e nesse momento vamos conversar com o presidente Elton Queiroz, falar de um assunto que está aí em todos os grupos de WhatsApp e também nas redes sociais, que é aí o veículo do secretário Márcio Igoni, que estava na Secretaria de Obras, na oficina, fazendo uma manutenção. Se é realmente verídico ou não, é isso que vamos saber agora. Os vereadores da mesa, mas o vereador João Galinha fez um ofício encaminhando ao prefeito, pedindo explicação, mas vamos saber agora com o vereador Elton que situação que está tudo isso que aconteceu na Secretaria de Obras. Com a palavra, presidente da Câmara Municipal, Elton Queiroz. Bom dia, Gleidson, bom dia a todos que acompanham aí o seu canal. Então, na data de ontem, né, como você falou, circulou aí várias fotos, né, e citando também aí o nome do nosso secretário, né, daqui de Mirassol, secretário de obras, né, onde havia aí supostas, né, irregularidades acerca de um conserto, né, de um veículo particular. Então, as informações chegaram também, né, até nós, e aí nós nos reunimos, né, ontem, né, e a mesa diretora, mais o vereador João Galinha, nós encaminhamos um ofício para o prefeito, né, pedindo para que se instaurasse um PAD, né, PAD nada mais é do que um procedimento administrativo disciplinar. Então, o prefeito vai fazer esse PAD, né, ele tem que fazer, né, pedido nosso aí, e aí vamos aguardar, né, essas apurações, entendeu, para ver que o executivo, né, qual a decisão será tomada aí, né. Ao fazer esse documento, nós não estamos dizendo que nós estamos acusando, né, o secretário, nada disso. Nós só queremos saber, assim como, né, os vereadores, a população também, né, que é uma resposta, que é saber o porquê, né, o veículo estava ali, parte da roda, acho que desmontado, né, e sendo consertado ali, entendeu. A gente sabe que é irregular, que isso não pode, então, acho que a população, né, a Câmara merece, né, uma explicação, né, deixar claro, não estou acusando ele, entendeu. Então, acho que ele, né, deveria explicar, sim, para a população, porque não é novidade mais para ninguém, já está circulando aí, como eu falei, né, em todas as mídias, né, sociais, grupos de WhatsApp, né, citando aí o nome dele, infelizmente. Então, né, na condição de vereador, nós, o mínimo que nós poderíamos ter feito nesse momento era isso, né, pedir para instaurar aí esse PAD. Após enviar o desse documento ao prefeito, o prefeito já entrou em contato com vocês, já mandou outro documento respondendo esse documento de vocês ou ainda não? Então, nós encaminhamos ontem, né, por volta aí das 10 horas da manhã, né, já foi protocolado na prefeitura e a prefeitura, né, funciona até as 13 horas e o prefeito, se eu não me engano, hoje ele está na capital, né, então não foi ainda, né, respondido, né, a gente está aguardando, amanhã é sexta-feira, não sei se ele vai ficar lá até amanhã, né, mas ainda não foi enviado a nós, né, nenhuma resposta ainda, Clédio, em virtude de que ele também não está aí, né, na cidade. Elton, algo mais informar a sociedade de Mirasol do Oeste? Não, quero agradecer você, né, pela, pelo trabalho, né, sempre falo isso, que você faz, né, em nosso município, demonstrando aí a preocupação, né, você tem sido, assim como vereadores, você tem sido também aí a porta-voz, né, do povo de Mirasol do Oeste e região, acho que é importante, né, esse trabalho, sim, é, esse caso aí não pode ficar, né, é, como está, ele tem que ser, assim, esclarecido, né, e é o que nós estamos buscando aqui, então, assim, agradecer, né, agradecer aos vereadores, é, que apoiaram, é, dizer que, mais uma vez, vou repetir, né, não estamos acusando o secretário, pelo contrário, é, essa Câmara de Vereadores até, é, emitiu aí uma moção de aplausos, né, para o secretário, pelo trabalho que ele, né, vem emprestando é o município de Mirasol do Oeste, mas, infelizmente, nesse caso agora isolado, né, que precisa aí ser esclarecido, é isso aí, obrigado pela, pela oportunidade. Bem, você vai acompanhar uma matéria completa agora do repórter Doni Bil, do Luque Canilso, de Pontes e Lacerda, falando sobre toda essa situação e também o esclarecimento do prefeito municipal. Um veículo danificado, um veículo troller, com a roda estragada. Veículo esse, que foi consertado. Até aí, parece tudo certo, mas, nada disso, porque o conserto aconteceu aqui na Secretaria de Obras de Mirasol do Oeste, a Secretaria de Infraestrutura e o veículo pertence ao secretário titular da pasta, Márcio José Rigoni. Fotos começaram a circular nas redes sociais e a nossa equipe de reportagens Luque 4K News, desembarca aqui no município para fazer esta cobertura. A denúncia é a seguinte, o secretário utilizou-se dos serviços públicos em benefício próprio? Ele não quis gravar com a nossa equipe, mas o prefeito Hector Alvarez Bezerra falou sobre toda esta situação. É polêmica, no ar, envolvendo a administração. Um equívoco ali do nosso secretário do mecânico, né, um imprevisto. Então, nós estaremos ali abrindo um pad para ouvir, então, as partes. Eu já até conversei com o nosso vice, que é o secretário de administração, já vai ser feita a comissão, então, né, para apurar todos os fatos. Depois que todos os fatos forem apurados, nós estaremos aí comunicando a nossa população, tá? E fazer o quê? Se tiver algum erro, nós vamos ter que, então, entrar com ações maiores. O que teria acontecido para o veículo estar ali naquele local, naquele momento? Então, pelo que nós ficamos sabendo por alto ainda, não tem nada confirmado, foi uma gentileza do mecânico com o secretário para apertar apenas a roda ali. Mas, infelizmente, na hora que foi apertar, acabou quebrando, tá? Então, teve esse contratempo. Mas eu não posso afirmar nada por enquanto ainda, tá ok? Então, o PAD vai ser aberto, vai ser sancionada aí essa instauração, né, esse procedimento administrativo, para que eu possa falar com mais propriedade. E o secretário continua desempenhando as suas funções? É, até o momento ele continua, ele esteve aqui conosco no evento, né? É um servidor atuante, né? Tem um trabalho fundamental para nós, tem um alto desempenho. É um amigo nosso, um parceiro, tá? Mas, infelizmente, teve aí esse contratempo, que creio que em breve vai ser corrigido. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,